...legislativa ordinária dessa não legislatura. O presidente solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que façam o registro biométrico em terminal. A presidência, no sistema do Pará I, do artigo 100 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, doutorio deputado, sargento Rodrigues, que requer que seja apreciado, em último lugar na hora do dia, a proposição PL 1328-2015. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.922-2016, segundo turno, autoriza o Poder Executivo e doar o município de Viçosa o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado, sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De quem, o projeto? Roberto Andrade. Acha que é a paulera agora? Paul na moleira, viu? Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.922, de autoriza o deputado Roberto Andrade. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo primeiro 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância, o disposto no parado primeiro do artigo 189, do mencionado regimento. Transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.922, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, essa é a discussão e votação. A senhora deputada, e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.923, 2016, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Viçosa o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Dois? Estourou a porta. O que é que é só, o que é que é? Coração. Operou o coração segunda-feira. Não, operou o segundo. Não é todo, não. É porque vocês botaram aqui, mas não falou nada. Eu ia pro quarto, na quinta, não ia pro quarto, na quinta, não ia ser. E a minha foi. Olha isso aí. 67. Não é hoje, nada, né? Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei 3.923, de 2016, Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Roberto Andrade, o Projeto de Lei, em epígrafe. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Viçosa o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a matéria retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.923, de 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Este é o parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira fazer uso, incessa a discussão, em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 3.994, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do área do município de Nepomuceno o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei 3.994, de 2017. Autoriza o deputado Antônio Carlos Arantes. O Projeto de Lei é empígrafe. Autoriza o Poder Executivo do área do município de Nepomuceno, o imóvel que especifica. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a matéria retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Em observância, ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, ao final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.994, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há vindo quem queira fazer uso da palavra. Incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.147, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares, relatora, a deputada Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei empígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme artigo 189 do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.147, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É importante, presidente, que esse imóvel se destine ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social e da Casa de Artesanato do município. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 444-2019, em segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. Autor, deputado Zé Reis, relatora, deputada Beatriz Serqueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Bonito de Minas. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno. Fácil do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 444 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há bem quem quer discutir, se há discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 489 de 2019, segundo turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafo autoriza o poder executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida, o imóvel que especifica. Senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havia ninguém a querer discutir, se há discussão em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 590 de 2019, em segundo turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Sabará, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Aladás, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma apresentada, e retorna o senhor colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno. Diante do esposo, opinamos pela aprovação do projeto de lei 590, barra 2019, no segundo turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo ninguém a querer discutir, em certa discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 899 de 2019, no segundo turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Paracatu, o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna esse órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno. Em face do disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 890, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido, em 899 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, insensa a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.641 de 2015, primeiro turno, altera dispositivos da lei 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes e de outras providências. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Autor e deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei empígrafo altera o dispositivo da lei 18.037, de 12 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes e de outras providências. Publicado no Diário Legislativo, no dia 23 de maio de 2015, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública para receber o parecer. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1641, 2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, fica revogado o parágrafo 2º do artigo 1º da lei 18.037, de 2019. O artigo 2º da lei 18.037, de 2019, passa a vigorar com os seguintes parágrafos. Parágrafo 1º O exercício da atividade despachante documentalista perante os órgãos públicos e estaduais independe de que o profissional esteja associado à entidade representativa de classe. Parágrafo 2º O exercício da atividade despachante documentalista perante o Departamento de Trânsito de Minas Gerais e Letran depende do credenciamento prévio junto àquele órgão. Artigo 3º O artigo 3º da lei 18.037, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 3º O sistema de registro automático de veículos SRAV cuja finalidade é a agilização do pré-registro em placamento selagem de placas em veículos novos e o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados pelo site do Detran-MG será disponibilizado exclusivamente para o registro de veículos novos em nome das concessionárias bem como para o despachante habilitado perante o órgão competente o Detran. Sala das Comissões 16 de dezembro de 2019 Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir a matéria em cesta discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.604, 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Eliodora o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares, relator, deputado Leonidio Bolsa, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sr. Presidente, de autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei empígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Eliodora o imóvel que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel, bem como adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Concluímos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há quem queira discutir a matéria, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.110, 2018, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. Autor, deputado Elie Tarquino, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.110, 2018. De autoridade, deputado Elie Tarquino, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coromandel o imóvel que especifica. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do apresentado. Vem agora o projeto de lei a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.110, 2018, no primeiro turno, com a emenda número 1, redigida a seguir. Emenda número 1. Desse é o caput do artigo a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Coromandel o imóvel situado na rua Arthur Bernardes, número 12, naquele município, registrado sobre o número 15.307 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Coromandel. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir a matéria, encerra-se a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 1344, 2019, primeiro turno, dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício regular do Poder Regulamentar. Autor, deputado Agostinho Patruzzi, deputado Sargento Rodrigues. Aparecer, para o primeiro turno, o projeto de lei 1344, 2019, de autoria dos deputados Agostinho Patruzzi e Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício irregular do Poder Regulamentar. Publicado no DL de 6 de 2019, foi projeito distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Aprovada a comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria, agora, a essa comissão, para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 1º do artigo 102 do Regimento Interno. A proposição e análise objetiva é qualificar a emissão de atos normativos infralegais em desacordo com a autorização concedida pela Constituição Estadual ou com a legislação em vigor como ato de improbidade administrativa. Além disso, o projeto de lei determina que cópia do projeto de resolução apresentado para assustar atos normativos dessa natureza seja encaminhada ao Ministério Público e Estado de Minas Gerais para que avalie o cabimento de ação civil pública pela prática em tese de ato de improbidade administrativa na forma da legislação de regência. Atualmente, a Lei Federal 8.429, de 2 de julho de 1992, a ser proposta contra a autoridade que expediu o ato. Efetivamente, já que administrar e aplicar a lei de ofício, a proposição valoriza o princípio da legalidade na medida que delimita os contornos do poder regulamentar no exercício da atividade administrativa de caráter normativo, coadunando-se ainda com os princípios da administração pública ao possibilitar a aferição de ato de improbidade administrativa nos termos da legislação federal. Conclusão, ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.344, 2019, em primeiro turno. Em discussão, vou parecer. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem, presidente. Tem, V. Exª, a palavra pela ordem. Presidente, serei muito breve. V. Exª ainda tem um projeto também muito importante, que é o 1.328, cuja relatoria coube a V. Exª, que nós colocamos para o final da pauta. Mas eu queria apenas trazer aqui ao deputado Leonidio Bolsas, ao deputado Roberto Andrade, à deputada Beatriz Serqueira, e V. Exª, obviamente, como relator, eu pôde apreciar a matéria. Esse projeto 1.344, o deputado Leonidio Bolsas, para o Parlamento, para o Parlamento, talvez seja o projeto mais importante que nós vamos aprovar nessa reta final de ano, cuja o primeiro signatário trata do presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patroso. Há anos, ou cerca, há pelo menos duas décadas, deputado Leonidio Bolsas, eu venho observando de forma muito criteriosa como que dirigentes do Poder Executivo, nas suas mais diversas secretarias e órgãos de autarquias, e em suas diversas, eu diria, esferas de ocupação de cargos, exorbitam o poder da delegação legislativa. É assim, é uma coisa assustadora o que um servidor, às vezes, que ocupa um cargo de terceiro, quarto, quinto escalão, décimo escalão, se sente à vontade de emitir um memorando, um ofício circular, uma portaria, simplesmente ignorando tudo aquilo que foi votado por nós aqui no Parlamento e que passa pelo crivo das diversas comissões e plenário e, muitas vezes, por longos debates nessa casa. Então, esse projeto é um projeto que reforça o poder genuíno dos legisladores estaduais, que somos nós, deputados e deputadas. E, de uma vez por todas, nós disciplinamos a matéria de forma mais eficiente, de forma mais, eu diria, com detalhamento maior. Então, ao tipificar a conduta como improbidade, deputado Leonidio Bolsa, eu tenho certeza que eles pensarão melhor. Recentemente, nós deparamos com um memorando de um coronel da 17ª região, lá de Poços de Caldas, onde ele obrigava os policiais militares, que são subordinados a ele, naquela região integrada da Polícia Militar, a pedir autorização ao chefe imediato para se ausentar do município nos dias de folga. vou repetir, deputado Leonidio, de folga. Parece que o coronel esqueceu que ele não é legislador. E, muito mais, legislador constituinte, porque o direito de ir e vir é a cláusula pétrea da Constituição da República. E eu tenho certeza, após a aprovação dessa lei, o chefe, o diretor, o presidente, o secretário, o superintendente, o diretor, terão que pensar mil vezes antes de editar o famigerado memorando portaria e resolução. Muitos colegas deputados que lidam também na área do meio ambiente têm esse problema constantemente na área do meio ambiente. O cidadão faz uma portaria lá, a porta fechada, e o servidor que está lá no órgão cumpre a risca, porque ele tem medo do chefe dele, se a portaria é do diretor, é do superintendente, é do secretário. Só que aquela portaria, ela exorbitou, ela foi além. Então, de forma muito, de muito tranquila, eu disse ao presidente Agostinho Patruso, presidente, esse projeto reforça o parlamento, reforça a necessidade que nós temos de frear, de uma vez por toda, os diversos abusos de autoridade, porque isso constitui, ao meu ver, abuso de autoridade. Só que nós nunca tivemos a iniciativa de tipificar essa conduta e prescrever uma sanção. E estamos fazendo aqui hoje, em obediência ao artigo 5º, inciso 2, que diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, e não de portaria, decreto, memorando. Esse é o primeiro dispositivo que eu invoco da Constituição. O segundo, os princípios norteador da administração pública, que estão esculpidos no artigo 37, seu capítulo. Também o artigo 84, que diz o seguinte, o decreto é para fiel cumprimento da lei, e aí segue relação, decreto, resolução, portaria, é para fiel cumprimento de lei. Por fim, nós temos a lei 14.184, que disciplinou o processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, que em seu artigo 4, diz o seguinte, somente a lei poderá prescrever, tipificar conduta e prescrever sanção ou restrição, somente a lei. Mas não, deputado Leonidio, eles insistem em fazer resoluções, portarias e memorando que violam e que extrapolam muito, muito aquilo que nós não colocamos na lei. Portanto, julgo o projeto de altíssima relevância para nós, parlamentares, e para o conjunto de toda essa casa. Então, quero aqui, presidente, parabenizar a Vossa Excelência, que de forma imediata proferiu o seu parecer. E, segundo o presidente Agostinho Patrus, o projeto estará na pauta de amanhã, já em primeiro turno. E, é, sugiro ao presidente, deputado João Magalhães, que já chame a extraordinária de amanhã em segundo turno, nos diversos horários que a Vossa Excelência vai pautar a matéria, mas estou falando isso, presidente, apenas com o intuito de assessoramento para lembrar o presidente das matérias que estão sendo aprovadas também aqui em primeiro turno, para que a gente possa ter a tranquilidade de aprovar a matéria em segundo turno. Essa ação, presidente, no final de pauta, Vossa Excelência pode chamar a matéria para de manhã, para de tarde, o chamado pediata. Então, fique aqui já as sugestões, para que Vossa Excelência possa estabelecer aqui a pauta de amanhã. Quero apenas agradecer Vossa Excelência e parabenizar Vossa Excelência pelo parecer. Projeto de Lei 1328-2015, segundo turno, estabelece critérios para recepção de documentos do Estado, vedando a exigência de reconhecimento de firma ou identificação de cópia. Autor e deputado Gustavo Valadares. Cadê o meu relatório? De autoria e deputado parecer para o segundo turno do Projeto de Lei 1328-2015, de autoria e deputado Gustavo Valadares, Projeto de Lei 1328-2015, resultante do desequivamento do Projeto de Lei 1413-2015, estabelece critérios para recepção de documentos do Estado, vedando a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópia. Publicado no DL de 8 de 5 de 2015, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em cumprimento disposto no artigo 173, parágrafo terceiro de meta interno, foram anexadas as proposições do Projeto de Lei 1589-2015, 1851-2015, 4.481-2017, de autoria e despeitivamente dos deputados João Leite, Elismar Prado, Bonifácio e Mourão, que tratam de matérias semelhantes. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, e retorna a ex-colegiada a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em observância, ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189, do mencionado Regimento, transcrevemos, ao final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. o nosso parecer é praticamente o mesmo do provado no primeiro turno, foi retirada aqui uma parte grande que cuidava de fundo de cartórios, nós tiramos todo esse capítulo da lei e incluímos um artigo onde nós reduzimos a taxa de emolumentos para apostilamento de aia, de documentos dependentes de número de folhas, de R$ 100,00 para R$ 44,19, hoje os despachantes de Minas Gerais estão tirando certidões em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que a taxa é menos da metade de Minas, como ele pode tirar em qualquer estado da federação, então Minas está perdendo receita, eu acho que até é bom senso, a gente está reduzindo ela de R$ 100,00 para R$ 44,19, Nossa, a lei para não perder os clientes Não, mas espera aí, mas está reduzindo Sim, não, reduzindo, a taxa hoje é R$ 100,00, isso aqui chama apostilamento de aia, quando você vai tirar uma certidão hoje, principalmente para o processo da dania, você tira, é o que a gente chama de apostilamento, você tira ela de forma automática, pagando uma taxa de R$ 100,00, só que nos outros estados da federação, a taxa é R$ 44,19, os despachantes estão tirando hoje nos outros estados, não estão tirando em Minas, porque aqui é mais do dobro do preço, então recebemos isso aqui hoje de manhã do deputado Roberto Andrade, que eles estão pedindo para reduzir o valor para poder ficar competitivo com outros estados da federação. Presidente, pela hora. Sim, tem bastante essa palavra. Mas o enunciado do projeto de lei, até comentei aqui com a deputada Beatriz Serqueira, olha, esse projeto parece que é um projeto muito bom. O enunciado estabelece critérios para a recepção de documentos no Estado, vedando, vedando, a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópia. Isso está mantido no projeto? Está mantido. Eu queria que a vossa excelência pudesse esclarecer para nós. Disposições gerais, ficam garantidos nos termos desta lei os direitos dos usuários dos serviços públicos estaduais. Artigo 2º, essa lei se aplica aos serviços públicos prestados por, um, órgãos e entidades de administração pública direta, autarquias e fundacional do Estado. Dois, entidades particulares, mediante concessão, permissão, autorização de forma de delegação. São direitos baixos dos usuários dos serviços públicos estaduais, a informação, a quantidade, a qualidade da prestação de serviços públicos. Mesma coisa, não alteramos nada. Esse aqui já é o substitutivo. Esse aqui é o vencido, não é? Está tudo mantido, deputado, não alterou nada. Essa tabela que vossa excelência... Então, nós estamos aprovando, no parecer de vossa excelência, a vedação... A redução... Não, peraí, a primeira... A vedação. A vedação e exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias. Isso está garantido... Está garantido com os critérios estabelecidos no projeto de lei... Nesse aqui. Só para eu ter essa clareza. Do direito à qualidade da prestação de serviços públicos estaduais, com vista à melhoria da qualidade de serviços públicos estaduais, compete aos prestadores civis corrigir erros dos cadastros, porais de linhas administrativas, prevenir, implementar, para assegurar a qualidade de serviços, urbanidade. Autenticação de cópias do documento cabendo ao agente administrativo mediante comparação entre o original e a cópia testada de autenticidade, tudo mantido. E essa... Presidente, suspende só um segundo para a gente entender que melhor. Suspendo por um minuto. Eu quis dar ciência mesmo para depois não falar que atinge a Buti. Requerimento 4... Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 4.343, 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para que sejam expedidas orientações à advocacia-geral do Estado para atuar nos incidências de inconstitucionalidade suscitados a partir das regressões formuladas em face do artigo 23, parágrafo 4, da lei 21.710, de 2015, a fim de preservar o direito adquirido por aqueles servidores que fizeram a opção remuneratória estabelecida pela citada lei de autoria da comissão de redação. Em votação, requerimento a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.346, 2019, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de repúdio às procuradoras do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Maria Cecília Borges e Sara Meinberg Duarte, pela formulação de pedido cautelar para suspender a antecipação dos recebidos do mióbio, atitude mais interessada em ganhar holofotes e carregada de vaidade pessoal do que realmente proteger os interesses do Estado, uma vez que o maior patrimônio que o Estado deve ter neste momento é a efetividade de suas políticas públicas que somente serão levadas a efeito com a prestação dos serviços dos servidores públicos, civis, militares do Estado. Autor, comissão de segurança pública. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vossa excelência, a palavra. Presidente, eu gostaria também da atenção dos colegas deputados Leonidio, Roberto Andrade, deputada Beatriz Serqueira, para a leitura do seguinte requerimento. Obviamente, Roberto Andrade chegou a ver, quero passar à deputada Beatriz também, ao presidente, depois passar as mãos do deputado Leonidio Bolso para que veja com os próprios olhos o requerimento, deputado, presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedido de providências para apurar a legalidade e a moralidade dos valores exorbitantes recebidos pelos procuradoras Sara Menberg Schmidt de Andrade Duarte e Marília Cecília Mendes Braga no montante de, respectivamente, R$ 95.696,70 e R$ 135.933,66 líquidos, referente ao mês de novembro de 2019. O presidente de requerimento tem por objetivo buscar esclarecimentos sobre os motivos com base nos quais as ilustres procuradoras receberam valores muito acima do teto constitucional estabelecido no âmbito da União no valor de R$ 39.300,00, considerando os dados obtidos a partir do portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado, Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Este é o requerimento, deputado Leonidio Bolso. Está aqui anexo os valores recebidos com cargo, com o mês. Então, é bom que a gente peça o Conselho Nacional do Ministério Público que apure. Por quê? Que se tem valores tão exorbitantes nos itens chamados vantagens eventuais. da Maria Cecília, 60.942, o item vantagens eventuais. Da procuradora Sara Menberg, vantagens eventuais, 70.924. É um escárnio. Eu falo isso, deputado Leonidio Bolso, porque os nossos contra-cheques, as nossas... O que nós recebemos está tudo na internet. Verba indenizatória, o quanto que o deputado usa, o quanto que ele pagou de gasolina, de aluguel, de carro, o quanto que ele pagou de consultoria, o quanto que ele pagou de publicidade do mandato, está tudo lá, no limite mais de 27 mil. Considerando que nós temos um estado do tamanho da França, então, obviamente, não há como você, inclusive, não usar a verba indenizatória. O salário dos deputados, todo mundo já sabe, porque é 25,322. E o deputado ainda tem, em janeiro de 2000, no início da legislatura, um chamado abono paletó, auxílio paletó, e no final da legislatura. São essas as formas que nós temos aqui de recebimento. Deixando claro que a verba indenizatória, você comprova o gasto primeiro para depois ser reembolsado, ressarcido pela casa. Então, é um escárnio. Eu comentei aqui com a deputada, a deputada Berta Serqueira, a palavra não é outra. É um escárnio. E são essas mesmas senhoras, deputado Elidio, Leonid de Bolsa, que estão aqui, agora ingressaram com a ação civil pública, deputado Roberto Andrade. Ação civil pública, não, desculpa, com a ação popular. Elas entraram com a ação popular para impedir a venda dos recebíveis do Nióbio. Já tem a ação popular, porque elas viram. Elas não têm competência para manejar uma ação civil pública, porque teria que ser os conselheiros e não elas, procuradoras de conto. Então, isso é um escárnio. Aí é simples demais, deputado Leonidio, querer impedir que os réis mortais dos servidores do poder executivo não tenha a venda do royalties do Nióbio antecipada numa operação financeira de Estado para pagar o 10 terceiro e o quinto dia útil, porque os delas, esses valores, já foram recebidos, já estão nas suas contas bancárias. Então, o cidadão que está nos assistindo agora, neste momento, nós estamos aqui para votar um requerimento, onde as conselheiras do Tribunal de Contas, as procuradoras de contas do Tribunal de Contas, respectivamente, Sara Menberg, Schmidt de Andrade Duarte e Maria Cecília Mendes Braga, receberam, respectivamente, R$ 95.696,70 e R$ 135.936,66 líquidos referente ao mês de novembro de 2019. É um escárnio não ter outra palavra. Deputado Leonidio, obrigado, presidente. Senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Leonidio Bolsas. Um pouco fora de hora, senhor presidente, mas dentro do mesmo assunto, eu queria até aproveitar para cumprimentar os autores do projeto de lei que nós votamos. Eu ia pedir para discutir, mas achei melhor terminar a votação, depois acabou mudando para outro projeto. que dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício irregular do poder regulamentar. Eu não poderia deixar de cumprimentar os deputados autores, que é o deputado Sargento Rodrigues e o presidente Agostinho Patruzzi, e se insere de uma maneira, mesmo que não seja direta, acaba que nós estamos entrando quase que no mesmo assunto. Por isso que me veio a lembrança de falar sobre isso. Quando o deputado Sargento Rodrigues se preocupa com esse recebimento exorbitante, poderia-se dizer legal, mas seria imoral. E eu tenho dúvida se é legal também, porque acaba que todos descumprem o teto constitucional como se fosse a coisa mais normal do mundo, menos o poder legislativo. Eu até venho há muitos anos, há muitos anos que a gente pensa nisso, deputado Sargento Rodrigues, como que os políticos estão tão com a sua imagem desgastada, aviltada, Vossa Excelência está me ajudando, mas eu quero aqui dizer que se o povo soubesse o que fazem as altas patentes, não rele servidor público, aqueles de alta patente que ganham salários seriam de 30, mas que se transformam em 50, 60, 80, 100. É o caso do Leonardo Tavares, o famoso procurador miseria. Me desculpe. Estava chorando por receber 60 mil reais. Então, o povo, esse projeto de Vossa Excelência, ele contribui muito com a democracia no país, mas com a democracia com D maiús, porque o mundo está vivendo hoje uma contradição. Nós estamos melhorando a atividade e o controle dos poderes, mas, ao mesmo tempo, tem alguém discutindo a nível mundial que está vendo um retrocesso. Eles citam casos, inclusive, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, citam outros casos, porque as democracias chamadas liberais, que foram o exemplo até para nós e são exemplos até hoje, as democracias representativas, elas estão sendo colocadas em xeque. Mas eu quero aqui dizer para Vossa Excelência que o que vem salvaguardar e dar, inclusive, uma nova perspectiva para as democracias representativas é se o poder legislativo se levantar e começar realmente a defender o povo naquelas questões vitais. Nós não podemos aceitar que esses altos salários existentes continuem e estejam causando, inclusive, um total descumprimento da Constituição, daquilo que está o próprio Supremo Tribunal recebe dentro do teto. O Supremo recebe, os poderes legislativos recebem. Eu quero saber por que que existem algumas instâncias que ainda não se submetem à lei. Agora, para perseguir outros, é muito fácil. Aqueles que não olham o seu próprio umbigo e perseguem de maneira totalmente açodada outras categorias, outros poderes de decisão. Veja aqui que nós estamos colocando em xeque o recebimento do décimo terceiro salário de milhares e milhares de servidores, 600 mil pessoas estão sendo colocadas em xeque o seu recebimento e impedir de receberem por causa de duas pessoas. É poder demais na mão de muito pouca gente. Nós aqui, para tomarmos uma decisão nessa Assembleia, tem que passar em comissão, de novo, em primeiro turno, em segundo, outra comissão, em plenário, mas não. Ao Ministério Público cabe a decisão de uma única pessoa. Aí vai no judiciário, consegue eliminar, consegue tal e está desfeito todo em tudo que é decidido por uma ampla maioria em outra instância de poder. Isso tudo deveria ser discutido. É claro que nós não vamos poder discutir nem resolver isso a nível de Assembleia Legislativa porque passa por Congresso Nacional, mas as coisas estão mudando. Você está vendo a discussão do abuso de autoridade que aconteceu. Muitas coisas estão mudando o Brasil e é preciso que continue mudando. E nós, que acreditamos realmente na democracia, nós temos que levantar contra esses abusos e esses absurdos. É por isso que venho aqui hipotecar o meu apoio tanto a esse projeto de lei 1344, que vamos, apoiamos aqui, vamos apoiar em plenário, como também mostrarmos a nossa insatisfação com essa atitude das procuradoras do Tribunal de Contas, do Ministério Público, aliás, ligado ao Tribunal de Contas. Em votação, o requerimento em comissão apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. A senhora deputada e as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. aprovado. Requerimento em comissão de autoria e deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que esta comissão se manifeste contra o processo de privatização do Serviço Federal de Processamento de Dados, CEPRO. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Com o voto contrário, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento em comissão de autoria e a deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, a que a vossa excelência nos termos regimentais, que esta comissão se manifeste contra o processo de privatização da empresa de tecnologia e informação da Previdência, data breve. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Voto contrário, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento em comissão também de autoria e deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, a que a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com o Serviço Federal de Processamento de Dados CEP pelos 55 anos de sua fundação. Em votação, requerimento, a senhora deputada, as senhoras deputadas que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento também de comissão de autoria e deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, a que a vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com o Serviço Federal de Processamento de Dados CEP pelos seus 55 anos de fundação. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, também de autoria de deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, a que a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a empresa de tecnologia e informação da previdência da TAPREV pelos 45 anos de sua fundação. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, também de autoria de deputada Beatriz Serqueira, a deputada que se subscreve, a que a vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com a empresa de tecnologia e informação da previdência da TAPREV pelos 45 anos de sua fundação. Em votação, requerimento, da senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Pela ordem, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, agradeço os colegas pela aprovação dos requerimentos. Eles são resultado da audiência pública realizada na última quinta-feira, onde nós debatemos a importância da data prévia do SERPRO e as consequências de uma possível privatização. Eu vou socializar com os colegas. Toda a documentação trazida para essa audiência é preocupante, porque nós estamos falando de um banco de dados e de informações das pessoas e que não podem passar a iniciativa privada, porque tem interesses distintos do serviço público. E agradeço a aprovação dos requerimentos. Então, é uma situação que merece a nossa atenção e o nosso cuidado na proteção de informações que são das pessoas e que precisam permanecer de forma dessas estatais e não a possibilidade da privatização. pela ordem, Deputado Beatriz, presidente, vou ter a favor do seu requerimento. Eu coincido que eu sou defensor das privatizações das empresas. Acredito que o Estado não é um bom gestor de empresas, mas, nesse caso específico, quando se trata de dados, de informação, eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor estudada. Já houve uma tentativa, talvez o sargento Rodrigues lembre, o Detab John, talvez a própria Beatriz lembre, dos dados do Tribunal Eleitoral ser compartilhado com o Serasa, que é uma empresa particular que vende informações sobre crédito e aquilo não fosse o Supremo na época, ele barrou essa tentativa de os dados dos eleitores do Brasil fossem compartilhados com uma empresa privada, que é o Serasa. Então, no primeiro momento... Dica de passagem, deputado, é uma empresa, se não é dinamarquesa, me parece que é finlandesa. É Serasa Experian, era uma empresa brasileira, foi vendida por uma multinacional, mas, de qualquer jeito, sendo multinacional ou nacional, ela não pode ter os dados dos eleitores. Imagina quanto é que não custa isso saber quantos eleitores, do sexo, onde mora, dos brasileiros. Então, no primeiro momento, por se tratar de informações, eu acompanho o requerimento do deputado Beatriz Sequeira, mas fazendo a ressalva que eu sempre fui um defensor das privatizações, deputado Beatriz. Senhores deputados, senhora deputada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião de hoje às 16 horas e 30 minutos, convoca extraordinária para amanhã às 17 horas para apreciar os PLs 4.604 de 2017, 5.110 de 2018, 1.090 e 1.344 de 2019, no segundo turno, e incluir os PLs supracitados na pauta da reunião ordinária de amanhã às 14 horas e 30 minutos. suspenda a presenciação por um minuto. por um minuto. Por que não chamou? a presenciação